Música Música Fala pra segurar a mão, bota a mão pra baixo. Fala pra ele segurar a mão. Pega a porta, pega a porta, né? Pega a porta aí. Toca a mão direita e bate. 그리고, 하나! 대신 dancia! Here it go! Impacto 한 가지! H dificil Sa verse! Put your left up! Fala Prancisca platea. Treta Pappa. Linea platea, paga a porta. You win, potala, vá-la. You win! Stay! A CIDADE NO BRASIL . 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